Olá, eu sou Flávia Martins. Nesse vídeo trago uma ideia fácil para você fazer aí na sua casa, utilizar ou vender. Já vai deixando aquele like, compartilhando com as amigas que precisam de uma renda extra. Deixe aí o seu comentário, sua crítica construtiva. Em breve vou trazer outras novidades e para você ser notificado é só se inscrever no canal e ativar o sininho. Compartilhe essa ideia com as suas amigas que estão desempregadas, precisando de uma renda extra. Com certeza elas vão vender e vão ficar muito felizes com o seu compartilhamento. Então, essa foi a ideia de hoje. Não se esqueça de deixar o like e compartilhar. Olá, eu sou Flávia Martins. Nesse vídeo trago uma ideia fácil para você fazer aí na sua casa, utilizar ou vender. Já vai deixando aquele like, compartilhando com as amigas que precisam de uma renda extra. Deixe aí o seu comentário, sua crítica construtiva. Em breve vou trazer outras novidades. E para você ser notificado é só se inscrever no canal e ativar o sininho. Compartilhe essa ideia com as suas amigas que estão desempregadas, precisando de uma renda extra. Com certeza elas vão vender e vão ficar muito felizes com o seu compartilhamento. Então, essa foi a ideia de hoje. Não se esqueça de deixar o like e compartilhar. Um forte abraço! Tchau, tchau! Olá, eu sou Flávia Martins. Nesse vídeo trago uma ideia fácil para você fazer aí na sua casa, utilizar ou vender. Já vai deixando aquele like, compartilhando com as amigas que precisam de uma renda extra. Deixe aí o seu comentário, sua crítica construtiva. Em breve vou trazer outras novidades. E para você ser notificado é só se inscrever no canal e ativar o sininho. Compartilhe essa ideia com as suas amigas que estão desempregadas, precisando de uma renda extra. Com certeza elas vão vender e vão ficar muito felizes com o seu compartilhamento. Então, essa foi a ideia de hoje. Depois eu andei mão de tinta cor laranja. E aí é só fazer os detalhes com um pouquinho de tinta branca. Aí na tampa eu coloquei papelão, tecido e uma passamanaria, para deixar o acabamento impecável. De forma rápida e fácil, gastando poucos materiais. A tampinha ficou decorada. E agora, para o tassel, você pode utilizar um celular como molde ou um pedacinho de papelão. E aí já está quase pronto. Tassel é fácil de fazer e deixa o resultado aí incrível na peça final. Olha que lindo que ficou! Tassel é fácil! Legenda Adriana Zanotto